Salmo 30 A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Salmo 30 Cantai ao Senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova. Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu silício e me singiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. 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 Amém.